Olá, você sabia que o foco tem uma lei tão influente nas nossas vidas quanto a lei da gravidade? Meu nome é Ricardo Acan, sou coach, mentor, trabalho na área do desenvolvimento humano e hoje eu gostaria de concentrar um pouco desse tempo para que você iniciasse uma semana diferente falando exatamente sobre foco. Uma visão clara é a sua fotografia de futuro e para conquistá-la é preciso focar num objetivo. É aí que entra a lei do foco. E como dizia Sêneca, intelectual do Império Romano, quando o homem não sabe a que porto se dirigir, nenhum vento lhe é favorável. E a minha pergunta para você seria, diante de dois alvos, o que você faria se você tivesse uma única chance, um único projétil? É nesse momento que uma grande maioria se perde fazendo escolhas erradas por indecisões, por medo, onde a estratégia seria usada a própria essência para poder entender qual dessas opções seria a mais favorável. E qual dos dois alvos seria a melhor opção? Na maior parte das vezes, a decisão acaba sendo feita naquilo que as pessoas vislumbram em resultados de terceiro, sendo que nessa hora deveria ser olhado para dentro de si. Qual é a sua motivação? Qual é a sua vocação? Qual é aquilo que realmente te levaria a acordar todas as segundas-feiras sem aquela dificuldade que normalmente acontece quando você não está trabalhando naquilo que realmente te realiza? Ou ainda ficar passando a semana esperando chegar a sexta-feira, esperando chegar o final de semana? Quem foca no dinheiro tende a se frustrar em dois sentidos. Primeiro, que faz um trabalho medíocre. Segundo, que passa a não ter os mesmos resultados financeiros de quem faz aquele trabalho desenvolvendo aquilo por amor. Então, para fecharmos aqui a nossa reflexão, eu te desafio a anotar três coisas que te levariam a superar quaisquer obstáculos para seguir em frente, mesmo diante da maior dificuldade. Afinal, quem não tem um motivo forte, embasado num propósito de vida, acaba desistindo por qualquer razão. Deixe os seus comentários se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira. Coloque, inclusive, temas do seu interesse para que eu possa direcionar os próximos vídeos. Forte abraço!